Fumaceiro Fumaceiro No inverno estio Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Meu olhar é sedutor Mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar Eu quero mandar um alô Alô de Darlene Tá subindo o fumaceiro Pro lado das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, pólo e do ar Vai cair jovem e onda Olha a pose boniteiro Que essa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval O pólo e tocando o pica E o povo pulando o pica E todo mundo as ucrina E manda pólo e puar Maduro é madurema Onda sem correnteza E da mulher que era beleza Doce de manga é mangará Do inverno estio Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Meu olhar é sedutor Mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar Do inverno estio Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Meu olhar é sedutor Mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar Isso é GM Produções Gravando tudo ao vivo Quero mandar um abraço aqui Pra toda minha família Te amo família Eu tenho um vizinho Uma velha solterona Que agora tá aprendendo A tocar uma sanfona Por isso lá em casa Eu escuto todo dia A sanfona da velha Que não sai dessa agonia O NECO, NECO, NECO A velha te amarga O NECO, NECO, NECO Ela não para de tocar O NECO, NECO, NECO A velha é um fracasso O NECO, NECO, NECO Ela não sai desse pedaço O NECO, NECO, NECO A velha te amarga O NECO, NECO, NECO Ela não para de tocar O NECO, NECO, NECO A velha é um fracasso O NECO, NECO, NECO Que ela não sai desse pedaço A velha incomoda O NECO, 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 NECO Ela enche o sapato Por isso qualquer dia Eu tenho uma ideia Eu perco a cabeça E já tá sofrendo A velha te amarga O NECO, NECO, NECO Ela não para de tocar O NECO, NECO, NECO A velha é um fracasso O NECO, NECO, NECO Ela não sai desse pedaço O NECO, NECO, NECO A velha te amarga O NECO, NECO, NECO Ela não para de tocar O NECO, NECO, NECO A velha é um fracasso NECO, NECO, NECO Ela não sai desse pedaço Meu agulho cai Quando eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Pra tocando o modão De arrastar Um chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende E não vou fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar Folo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Moda, anda, rata Hoje vi no assalto Vou tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fecho A desibar Afogando a saudade Não quero ausente Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Vou tentando apagar Fogo com gasolina Alô, Josa Alô, Jumar Fofa com meta Aquela brava CM Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo Eu fui dançar O forró Lá na casa do sentado Nunca vi forró Tão bom nessa Tua música Se me acaba Tinha um montão De mulher Eu sou foneiro Tão bom de alvo O forró continuou Foi forró De cabarrar E isso Como eu tô pelo Olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder O forrózão lá do sentado Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Aquela que é forró E é forrózão de cabarrar Era poeira subindo Era aquele poeirão E os cabas não deixavam O zanado ao chão Ele chamou o saudade E o saudade chamou o cabra O forró continuou E foi forró de cabarrar Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder O forrózão lá do sentado Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Aquela que é forró E é forrózão de cabarrar Quero mandar um alô Pra comunidade de Caraí Alô, Alê Eu fui dançar um forró Lá da casa do sentado Eu também forró Tão bom nessa noite Quase me acabo Tinha um montão de mulher Eu sou alfaneiro Como o diabo O forró continuou E foi forró de cabarrar Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder O forrózão lá do sentado Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Aquilo que é forró E é forrózão de cabarrar Era poeira subindo Era aquele poeirão E os caras não deixavam E os caras não deixavam O zanado ao chão Ele chamou o saudade E o saudade chamou o caro O forró continuou E foi forró de cabarrar Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder O forrózão lá do sentado Diz como eu tô feliz Olha só como é que eu faço Aquilo que é forró É forrózão de cabarrar Isso é ao vivo União Porroseira, ao vivo Alô, Anderley Alô, Ronaldo União Porroseira E essa é minha, hein? Essa é nossa Mais uma vez sentado Nessa mesa Tomando cerveja Escutando o som do carro Paulo Henrique Tiago Jonathan E de repente A polícia chegou Pegou dizendo Delega esse som Senão eu vou levar Seu polícia Deixa o meu som Tocar Seu polícia Deixa o meu som Deixa o meu som ligado Deixa eu ir tocando o palo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa eu ir tocando o palo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Deixa eu ir tocando o meu som E essa é da banda União Porroseira E essa é da banda União Porroseira Mais uma vez Mais uma vez sentado Nessa mesa Tomando cerveja E essa é da banda União Porroseira Escutando o som do carro E essa é da banda União Porroseira 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 Seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa eu ir tocando o palo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Se ela não voltar Eu vou continuar sofrendo Oh, paixão Essa é pra galera se apaixonar, hein Essa é pra machucar Olha o maestro dos teclados Júnior O maestro do porró, hein, viu E os meninos Cocote Oh, é União Porroseira Oh, maestro do porró Oh, meu irmão Lutas do porró Moral de Guanabê GM Mundo de Quital Gravando tudo ao vivo União Porroseira Eu fui no mar do mamãe Na caça e foco Eu vi o bicho, mamãe No olho só Que bicho é esse, mamãe No saroe Abrindo a boca, mamãe Pra me comer Eu fui no mar do mamãe Na caça e foco Eu vi o bicho, mamãe No olho só Que bicho é esse, mamãe No saroe Abrindo a boca, mamãe Pra me comer Olha, 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 olha Olha o saroe Abrindo a boca, mamãe Pra me comer Olha, 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 olha o saroe Olha, olha, olha o saroe Abrindo a boca, mamãe Abrindo a boca, mamãe Pra me comer Eu vi o bicho, mamãe 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 Um abraço pra galera do Cristal aí também Em nome de GM, fundo de que tal? Isso é, União Bozeira Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Num beiro que a tartadela É só apertar o beijo que nunca me dê Uma dose pra curar meu vida Tá melhor que você tem Pra ver se com respiração e hoje para ela Vem um empurrãozinho que falta A completar essa chamada Atende aí, que o Zé da REC tá aí Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, eu importo Acho que alguém você me chama de vizinho Atende aí, que o Zé da REC tá aí Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, eu importo Acho que alguém você me chama de vizinho GM, fundo de quintal Pra ajudar tudo a vizinho O maestro do porró, viu? E os meninos do cocó de ouro É a União Bozeira Um abraço pra galera da Brigela Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o vídeo que liga Me vê Uma dose pra curar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com respiração e hoje para ela Vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, que o Zé da REC tá aí Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, eu importo Acho que alguém você me chama de vizinho Atende aí, que o Zé da REC tá aí Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, eu importo Acho que alguém você me chama de vizinho Esse estúdio, GM, fundo de quintal, hein? Tá ouvindo? E a galera ali, vô, turista, hein? Olha o maestro E ela veio me chegando e perguntando Quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Encontrei ela no Tinder E ela faz uma parada O que eu não faço com você E ela veio me chegando e perguntando Quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí E você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz uma parada O que eu não faço com você Estúdio GM Mundo de que tal, hein? Gravando tudo a ver Alô Alex Alô Lai Moralzinho, hein? Da Brauna, hein? Alô galera da Brauna Aquele abraço pra todos vocês, hein? Alô seu F Aquele abraço Quando eu nasci E me criei No lado de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente Eu fui para na cidade Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Seria que eu repõe ela Na minha poeada Tenho relação Na minha dançada Quando eu escolho ela Ou eu vá queimar Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu tô lá com a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira laquejada, depois ela E depois ela, e depois ela E depois ela, e depois ela, eu bebo apaixonado e depois ela E pra cantar comigo, esse cara que é moral, que é sucesso em toda a região Chega pra cá louca, seu forró Ô, Nilfoseira, tamo junto, isso é Lúvio do Forró Nasci no dia em longo de um galá, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr, pois ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher, ela ou apaquejada, não precisa falar como o outro acabou O seu bebo apaixonado, mas eu não lavo a minha cela O seu bebo apaixonado, primeira a vaquejada, depois ela O seu bebo apaixonado, mas eu não lavo a minha cela O seu teu apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E depois ela, e depois ela Primeira vaquejada, depois ela E depois ela, e depois ela Primeira vaquejada Simbora, o Nilfosser Calulali Um abração pra todo o pessoal de Tec Novo De Lucas do Borró Um abração pra Macielson Simbora Silvestre Muito obrigado, Nilfosser Valeu, Lucas do Borró Obrigado por cantar com a gente Valeu Simbora Nilfosser Alves Forroa que só festa Só amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor Forroa que só festa Só amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor O amigo toca doamento Firveado E é bom dessa festa Só de manhã O Ticharo Amigo toca doamento Firveado E é bom dessa festa Só de manhã O Ticharo O Ticharo O ouvido de quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom O shot do serenho Que a gente ganha E as meninas chamam O shot do serenho Que a gente ganha E as meninas chamam Só de pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safonda do serenho É pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom O Ticharo da safonda É pra comer batom Salve a safonete Porroa que só pesta Só vencer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor Porroa que só pesta Só vencer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor O amigo toca doamente O freveado E é bom Dessa festa O seu de manhã O Ticharo O óleo toca doamente O freveado E é bom Dessa festa O seu de manhã O Ticharo O Ticharo O ouvido de quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom O shot do serenho Que a gente ganha E as meninas chamam Só de pra comer batom O shot do serenho E a gente ganha E as meninas chamam Só de pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom O Ticharo da safonda É pra comer batom, é pra comer batom, é pra comer batom O chiado da sinfona é pra comer batom Simbom! BM, fundo de guitarra Alvivo e caporã São Delforros, ei! É Moral Foi esse aço do véi, quebrou esse aço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o ralinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o ralinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Quebrou o espinhaço de Alain Quebrou o espinhaço de Bruno Quebrou o espinhaço de Silvestre Quebrou o espinhaço de Lucas Quebrou o espinhaço de Bruno Quebrou o espinhaço de Alex Quebrou o espinhaço de Lai Quebrou o espinhaço de André Quebrou Estúdio GM Fundo de Quintal, hein? Os velhos espiaços pra cunha O espiaço da velha começou a endurecer Mas dois velhinhos no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma trajeta que já veio acontecer O espiaço dos velhos começou a endurecer O espiaço dos velhos quebrou o espiaço da ré 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 Quebrou Mas dois velhinhos no meio do salão Com as novinhas descendo até o cão Com a tragédia que eu ia acontecer O espinhaço e o Zé começou a endurecer Faz dois velhinhos no meio do salão Com as novinhas descendo até o cão Com a tragédia que eu ia acontecer O espinhaço e o Zé começou a endurecer O espinhaço e o Zé quebrou O espinhaço e o Zé quebrou O espinhaço e o Tazé quebrou O espinhaço e o Tazé quebrou Vivação Paredão Megatron Paredão também Melhor estaleidão da região De Gaporã em toda a região Alô Dito de Caldeiros Aquele abraço CM Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo O amor existia, eu já sabia, eu já queria E beijava, sonhava Tanto, tanto, queria ter Um amor como você Parava todo dia Na sua companhia, outra metade Saudade Juntos com a solidão Vem troca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Paduca da fria, só a respirar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Vem pra mim Me entreguei demais Não mereço essa saudade Na falta que você me faz Quero chamar pra cantar comigo Bruno do Reinovo Essa banda que é sucesso Deixa comigo Meu patrão São de uma forrozeira, rapaz Alô, Júnior O maestro das técnicas Do forró estourado Vem, senhor Eu só não queria Agonia de estar Paduca da fria, só a respirar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia Se eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Na falta que você me faz É sucesso Valeu pelo convite, meus brothers Tamo junto É reino do Vicente Valeu, Bruno Tamo junto, hein Sucesso Toda a galera do Reinovo, hein Aquele abraço Valeu Filho dos teclados Sou maestro do forró Alô, Patrão Paulinho Alô, Darley Já Deus Tamo junto, Patrão Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta O povo tá falando Que eu tô ando com novinha Eu gasto meu dinheiro Só que a bonitinha Eles tão dizendo Que eu tô velho e nem aguento Mas eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta O povo tá falando Que eu tô ando com novinha Eu gasto meu dinheiro Só que a bonitinha Eles tão dizendo Que eu tô velho e nem aguento Mas eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de 50 Ela é novia, carinhosa e ciumenta Mas também só dobra ela de nota de 50 Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novia, carinhosa e ciumenta Mas também só dobra ela de nota de 50 E aqui vai um grande abraço Alô Rafinha do Cristal, do Mini Paredão Que ele abraça Alô Tchervi, que sempre divulga nóis Que ele abraça, hein Alô Vó, abração também Caça, briga, doa E adora, passa raiva no caminho Eu queria te entender na boa Mas o que quer, quem quiser de mim é trego Mas tudo nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu sou de educar Esse meu coração Vou te esgotar naquilo Que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que quer, passa raiva Vou dar o melhor de mim Na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje Não sopa cabelo arrumado na cabeça No fundo do seu quarto A galera da raiz Que sempre curte nóis Aquele abraço, hein A galera da cabeça do viado Que também curte a gente Aquele abraço Alô pai, alô mãe Aquele abraço Alô pai, alô mãe Caça, briga à toa E adora, passa raiva no caminho Eu queria te entender na boa Mas o que quer O que quer, o que quiser De mim é até O assunto nada Vê, você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça Eu sou de reeducar E se meu coração Vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que quer, passa raiva O tal melhor de mim Na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje Não sopa cabelo arrumado na cabeça No fundo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje Você vai sentir na pele O que quer, passa raiva Hoje Cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje Não sopa cabelo arrumado na cabeça No fundo do seu quarto Esforrando a telha Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Alô Daiane da Cereza Alô Márcio da Benigela Quero abraço pra vocês, viu? Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo, hein? GM Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo Alô Lulação Essa é pra você, meu patrão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E solta o som E abre o paredão Os manos e as meninas Tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E abre o som E solta o paredão Os manos e as meninas Tá curtindo o batidão Na cidade grande Na periferia Essa batida Bate, bate, contagia Rola na favela Rola na quebrada Em todo canto Essa batida é aceitada Se você quer curtir O forró do bom Rola e da Z Aprecia nosso som Se você quer curtir O forró do bom Rola e da Z Aprecia nosso som E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E solta o som E abre o paredão Os manos e as meninas Tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E solta o som E abre o paredão Os manos e as meninas Tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E solta o som E abre o paredão Os manos e as meninas Tá curtindo o batidão Na cidade grande Na periferia Essa batida Bate, bate, contagia Rola na favela Rola na quebrada Em todo canto Essa batida é aceitada Se você quer curtir O forró do bom Rola e da Z Aprecia nosso som Se você quer curtir O forró do bom Rola e da Z Aprecia nosso som E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E solta o som E abre o paredão Os manos e as meninas Vai curtindo o batidão Eu quero mandar um alô pra todos os carreiros de boi Lá da comunidade de Caraíbas Lá da comunidade de Caraíbas Alô Chico Aquele abraço da banda de Alco Roseira Buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matadão Pra levar pro matadão Lá da comunidade de Alco Roseira O desatolava o carro O desatolava o carro O quebrava o tambor Simbora Simbora Eu quero mandar um alô pros meus amigos Teta Zé Maria Simbora Alô Quem trabalhava comigo, batia por desafuros Cortava meu corpo inteiro, com um chicote de curo Talvez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matador Talvez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matador Alô pai, aquele abraço do seu filho Luciano Alô Dalva do Botec Conheço o velho ditado, que é do tempo dos agais Diz que o pai trata dez filhos, dez filhos não tá tumpado Sentindo o peso dos ombros, sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro, com seu filho foi morar O rapaz era casado, e a mulher não tinha ficado Você manda o velho embora, se não quiser que o mar E o rapaz coração duro, com o velho sem falar Para o senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leva este couro de boi Que eu acabei de curtir Vale servido e coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou, pegou o curo e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Alô, Galei, peça pra você, meu filho O velhinho com morreiro Para o meu neto chorando Bate o curo no meio E o netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando O pai que é você que este couro E seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia eu vou me casar Você vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça Se nós não se combinar Nesta metade do couro Vou dar pro senhor levar Alô, Galei, peça pra você, meu filho Um abraço Um abraço da banda União Forrozeira Galera, Galei, peça pra você, meu filho Chora, Galei, peça pra você, meu filho O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Tem dois assuntos, achimba e um barreiro